Música Triste é a vida do homem sem Deus Procura, descanso, encontra a aflição A glória, a culpa, o pecado produz Somente lhe cura através de Jesus Eu não mereci, mas Deus me viu Tocou-me com amor E me derriu a paz e o perdão E sempre busquei Somente em Jesus Que o bem, o bem E todo o dinheiro pode pagar Mas eu só quero uma bênção Que Jesus me dá Mas eu sei de um preço Que alguém já pagou Na cruz do Calvário Cristo me resgatou Eu não mereci Mas Deus me viu Tocou-me com amor E me derriu A paz e o perdão Que sempre busquei Somente em Jesus Eu perdi Eu perdi Eu perdi E senti que Deus me dá A paz Doce e paz É o que Jesus deseja dar Eu não mereci Mas Deus me deu Tocou-me o amor Que me remiu A paz e o perdão Que sempre busquei Somente em Jesus Eu não creio Somente em Jesus Eu não creio Eu não creio Eu não creio Que se coloquem em pé E a oferta será agradecido E vamos às nossas fontes com a atitude de reverência Senhor Deus Pai e o povo de hoje Estamos aqui para lhe agradecer Sobre as ofertas Obrigada Fazer bem-se para essas ofertas Para que seja Tentos do dia E eu tenha apresentado Na tua vida Nas tuas obras Em nome de Jesus Eu agradeço E peço Amém 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 Amém. 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 Dobremos os nossos joelhos na hora de uma oração. Querido e eterno Pai silencial, te damos graças pela tua bondade que se é manifestada em cada momento em nossas vidas. Amém. Agradecemos pela Escola Sabatina e suplicamos, Senhor, que continue conosco no culto divino, preparando os nossos orações para ouvirmos a tua palavra. Unza o teu servo e cheio do teu Santo Espírito, tragam palavras que nos façam crescer cada dia mais nessa bendita verdade. Amém. Abençoe a todos aqui presentes, desde as crianças até os de melhor idade e também tenha misericórdia nos enfermos. Venha sofrer as nossas necessidades e prepare-nos para a eternidade em nome de Jesus. Amém. Concluímos em nome de Jesus a nossa Escola Sabatina, que as bênçãos do nosso Deus estejam conosco. Amém. Os irmãos reparem os assentos, ouviremos os avisos a seguir. Amém. Amém. Hoje de manhã estava uma bênção aqui, tivemos o culto da Alvorada, começou às seis e meia, e com o decorrer do tempo foi enchendo mais e mais e mais, mas a provisão lá embaixo estava feita, né? E foi um abenço a todos os irmãos que participaram. A gente agradece o Departamento de Jovens, na pessoa do irmão Felipe, que elaborou junto com a sua equipe esse trabalho que começou hoje bem cedo. E hoje é um dia especial, a igreja está cheia e vai encher mais para o período da tarde. Hoje é um dia especial porque teremos uma programação especial. Logo após o culto divino teremos a classe bíblica, né? E depois estaremos despedidos até às três horas da tarde, quando teremos então uma reunião especial com o nosso irmão Gabriel Gonzalez, que é o pregador dessa manhã. Para o evento de hoje à tarde ainda, sobre a audição, eu gostaria de chamar o irmão Xande, que está aqui na frente, com o Alexandre, que ele irá passar para os irmãos. Como vai ser a nossa programação e em que horas hoje? Se falarem juntos, não vão saber quem é. Bom, hoje nós temos uma programação toda especial, no momento que eu digo, foi o meu neném, o Carlos Henrique. Se falarem, o Carlos Henrique vai saber quem é. E vai começar às três da tarde, nós vamos ter a audição do Coral Jovem, uma audição de agente de sala. O Coral Jovem, segundo as contas de alguns, está completando esse ano 11 anos de existência. Algumas pessoas estão presentes desde o início do Coral Jovem, a gente não vai falar de quem, para os irmãos não calcularem a idade. Eu sei que o neném está meio do começo, né? Então você já calcula a idade só e o neném, por enquanto. Mas, 20 anos, então. E... E nós vamos ter essa programação todo especial. Antes da audição, nós vamos ter alguns louvores com alguns amigos que foram convidados. E essa audição, o Coral Jovem também vai ter uma participação especial do irmão Gabriel dos Águis, que é o preleitor dessa manhã. E também foi convidado para transmitir uma mensagem no seu coração durante essa audição. Então nós vamos convidando você para que você faça presente. Vai ser uma tarde muito especial. Aquelas pessoas que conhecem o Coral Jovem vão relembrar alguns índios mais antigos, que fazem parte da história do Coral, como alguns índios mais novos também. A gente fez um apanhado bem geral, assim, como que esses 11 anos vão se apresentar para a vida desse Toral e também para a igreja do Coral Jovem, o símbolo da igreja de Castanúria. Então nós convidamos você a participar desse evento. Vai ser uma bênção. O Espírito Santo vai estar presente. E vai usar tantos coristas quanto o João Gabriel Gonzalez, aqueles que se apresentarem aqui na frente, para tocar os seus corações com o Espírito Santo. Amém? Vai ver algum grupo de fora? Lá em Guaratico tem alguém? Cadê o André para confirmar para mim se vai vir ou não? Vem, vem. Vai vir o preparativo, o fraco vai cantar, o grupo masculino vai cantar, o quarteto da associação também vai cantar. Já está resolvido, André. Então os dois comparem a partir das 3 da tarde, impertendivelmente, a gente vai iniciar essa reunião porque a gente quer terminar antes do pôr do sol, se Deus quiser. Vai ser uma festa, uma festa musical. Hoje à tarde, com a produção do Coral, do Coral Jovem, aniversário de 11 anos de existência. Amanhã também continuou o nosso fim de semana especial. Amanhã nós vamos ter batismo. A nossa igreja, nós vamos batizar 6 pessoas amanhã. Estão praticamente todos aqui. Eu já vi quase todo mundo hoje aqui, né? E é um prazer enorme ter vocês batizando amanhã com tantos dados. Mas amanhã vai ser de fato, os nossos irmãos entrarão, descerão as águas batismais e os céus ficam contentes com isso. E os nossos irmãos devem comparecer para alegrar o coração desses irmãos que estão se batizando e também para se iluminar com o Espírito Santo que vai descer aqui, como sempre desce quando o pecador decide mudar a sua vida. É uma nova vida, né? Amanhã às 17 horas, 5 horas da tarde, será o nosso batismo. Às 5 horas da tarde, então, será o nosso batismo. Obviamente, não vamos ter, infelizmente, aquele estudo bíblico. Porque não tem tempo para isso, né? O batismo toma o tempo do estudo bíblico. Mas temos aí o ano todo para fazer o estudo bíblico, não é isso? O outro evento para esse mês na Igreja de Cascadoura é um evento da Associação. É um evento do 13º sábado, que nós temos como contato, palestrante, já em lemos. E lembramos, só para lembrar os irmãos, que sábado que vem estamos no 3º sábado do mês. O que temos no 3º sábado do mês aqui na Igreja? Saúde Total. Então, temos a programação Saúde Total. Temos a programação Saúde Total no sábado que vem. Os irmãos que querem colaborar com o almoço, a direção do Saúde Total agradece. E aí, obviamente, os irmãos já saem para quem está a sua ofertinha, né? Do irmão Marcondes, do Márcio Adriano, que eu vi hoje aí também. Para mim, pode ser. Para o irmão Paulo Azevedo, nosso obelo, nosso funcionário nessa igreja. Tá bom? Então, semana que vem, temos o programação Saúde Total com o almoço a todas as pessoas que estiverem aqui. Agora, eu gostaria de chamar o coral jovem da Igreja de Cascadoura para que façamos um período preparando os nossos corações para o culto divino. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Se você entrou nessa reunião Saiba que não foi por acaso, não, o Espírito Santo lhe contou-se aqui E ele sabe o que você precisa ouvir. Não saia da Igreja, não saia da Igreja, não saia da Igreja E aí, vamos lá. Se você ouvir a igreja, não saia da Igreja, não saia da Igreja, não saia da Igreja. Você não saia da igreja Deus tem muita bênção especial pra você Deus está perto dos filhos que invocam Os filhos adoram com devoção Quando os irmãos roubam com vigor A igreja recebe a paz do Senhor E eu me digo de coração Não saia da igreja, irmão Não saia Não saia Não saia Deus tem muita bênção especial pra você Deus está perto dos filhos que invocam Os filhos adoram com devoção Quando os irmãos roubam com vigor A igreja recebe a paz do Senhor E eu me digo de coração Não saia Não saia Não saia Não saia Não saia Deus tem muita bênção Eu te adoro Eu te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Te amo, Senhor Eu te amo, Senhor Mas eu te amo, Senhor Peço a igreja Que permaneceram Que permanecem a estúdio de reverência Enquanto vamos invocar A presença de Deus Com um coração silencioso Eu te amo, Senhor Para dar início a esse segundo serviço Peço a todos que abram os seminários No mesmo número 20 Vamos louvar a nossa lei Amém 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 Amém. 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 Os mongos podem sentar. Amém. 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 Eu me sinto. Perdoada. Graças do Pai. Por Teu amor. Amém. Amém. Com a ovelha desgarrada, eu não aceita, Senhor. Mas, para o lado, o Palvado, Jesus Cristo me resaltou. Fui amado pelo sangue. E o poder derramou meu pecado. O Palvado já pecou. Me adivinar. Com Sua morte Ele pagou. E com a voz ao céu. Tanto com temor. Jesus Cristo me salvou. Jesus Cristo me salvou. Por Seu sangue fui redimida. Seu amor me resaltou. Fui amado pelo sangue. Fui amado pelo sangue. Meu poder derramou meu pecado. Deus por Deus. O Palvado já pecou. O Palvado já pecou. Vida de brigar. Com Sua morte Ele pagou. E com a voz ao céu. Tanto com temor. Aleluia Aleluia Sim, Deus é Aleluia E limpa Aleluia 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 Jesus Cristo Me salvou Amém, irmãos Agradecemos o programa E o belo ainda apresentado E agora Convidamos o grupo masculino Para que se posicione Aqui na frente Enquanto eles se posicionam Recebi a Grata missão De estender a vocês As boas-vindas Nesta manhã Mas esta missão É muito fácil Porque não tem como Não se sentir bem-vinda No dia de hoje Hoje é um sábado especial Hoje é um sábado jovem Hoje é um sábado Em que nós tivemos À seis e meia da manhã O culto calculado Foi uma bênção Foi organizado Pelo departamento de jovens Hoje é um sábado Em que nós vamos ter Na parte da tarde A audição oral Jovem Que acabou de se apresentar É um sábado Em que a igreja Está com um ambiente Mais jovem E é um sábado Em que nós teremos A presença de um pregador E missionário Que é jovem Que fala o coração Dos jovens Então se tem um sábado Em que você deseja Se sentir jovem Esse sábado é hoje Que você possa de fato Se sentir bem jovem Nesta sábado de hoje Agora o grupo masculino Vai entoar o hino especial De louvor ao nosso Deus Ele era o criador Deus eterno Anjos o adoram sem ser sinal Ele não se envergonhou O difícil ao mundo Para nascer Ele não se envergonhava Ele não se envergonhava Foi gerado e concebido Como um bebê E viveu a vida de ser comum E quando a hora enfim chegou O sacrifício suportou Ter a força e o sangue No ar Eu creio sim Que Jesus nasceu como um bebê Eu creio sim Que morreu em meu lugar Nem a morte, nem o mal Poderão nos separar O amor que ele tem por mim O nome de Jesus O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor O Senhor é o Senhor Se eu sei que me purifica De novo Se eu sei que me purifica Se eu perdão me libertou Da cruz de ar Que o pecado promovou Em meu viver Em meu viver É o amor que ele tem por mim Eu creio sim Que Jesus nasceu Eu creio sim Que morreu em meu lugar Nem a morte Nem a morte, nem o mal Poderão nos separar O amor que ele tem por mim Eu creio sim Nem a morte, nem o mal Nem a morte, nem o mal O amor que ele tem por mim Deus é louvado Deus é louvado Por todos os hinos Apresentados Nesta manhã Eu convido a todos vocês Que oremos em nossos corações Porque a partir de agora Deus vai falar A cada um de nós Através da revelação Da sua santa palavra Temos o privilégio De ter conosco Irmão Gabriel Gonzalez Que é um dos integrantes Da equipe O departamental de jovem Da União Sul Brasileira E pra nós É uma alegria muito grande Ter ele conosco Ele vai estar falando Sobre a oração De Abacuque Eu convido Que o Senhor Através do Espírito Santo Possa usá-lo De forma poderosa Para a edificação De todos nós Como adoradores Amém Deus lhe use Que salve O povo lindo E maravilhoso De Deus Que bom Que você Viu a igreja E vamos juntos Estudar a palavra Do Senhor E falava A palavra do Senhor Você está com ela Na sua mão Pega a sua bíblia Porque vamos Estudar a palavra Do Senhor Nesse momento Eu gostaria Que todas As irmãs As mulheres Aqui presentes Se levantassem A sua bíblia Quero ver quem está Com a bíblia Muito bem Tem bíblia rosa Milares Muito bem Agora os irmãos Levantem suas bíblias Cores mais sobres Obrigado E agora Os que estão Com a bíblia eletrônica Levantem suas bíblias Muito bem Tem uma grande parcela Da igreja Da igreja Da igreja Tudo é bíblia Tudo é palavra Do Senhor Nós vamos estudar A palavra Do Senhor Nesse momento Para você Que está com A sua bíblia Escrita Eu gostaria Que você Abrisse No livro De Abacuque Vamos estudar A história Da oração De Abacuque Abacuque É um dos livros Mais difíceis De achar Na bíblia Ele é bem Pequenininho E está no meio Daquele bolo De livros No final Do antigo testamento Mas eu vou te ajudar Procura O livro de Jeremias O livro de Daniel São livros bem grandes Você vai achar Mais fácil Depois que você Achar o livro De Daniel Depois vem Os Reis Depois vem Joel Depois vem Amos Depois vem Obadias Depois vem Jonas Depois vem Miguel Naú E finalmente Abacuque Difícil, né? Ou talvez Mais fácil Seja Você vai Para o livro De Mateus Primeiro livro Novo testamento E você volta Quatro livros Sâmbios Aí você chega No livro De Abacuque O livro De Abacuque Tem apenas Três capítulos Três capítulos Do livro De Abacuque Hoje eu quero Falar com você Sobre a oração Dois princípios Bíblicos Sobre a oração E como a oração Tem um poder Maravilhoso Nosso sabido Escritual E esses dois Princípios Bíblicos Encontramos No livro De Abacuque Quando você Ler esse livro Com mais calma Na sua casa Você vai descobrir Que o livro De Abacuque Na verdade É uma oração Começa ao final É uma oração E na verdade É uma oração Tão interessante Uma oração Tão intensa Que não tem apenas Alguém falando Não é apenas Abacuque falando Deus também Está falando Dessa oração Isso que é oração Mesmo Quando acontece Um diálogo Abacuque fala Deus responde Há uma interação Entre Deus E Abacuque E é isso que vamos Estudar Dessa manhã Já achou? Abacuque Se você encontrou Diga amém 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 Maravilha Vamos continuar então Abacuque Capítulo 1 Verso 1 O peso Que viu O profeta Abacuque Verso 2 Até quando O Senhor Clamarei eu E tu Não escutarás Gritarei Violência E não salvarás Por que razão Me fazes Ver a iniquidade E ver a rejação Por que a destruição Porque a destruição E a violência Estão diante de mim Há também Quem suscita Condemna E o litígio E vamos parar por aqui É interessante Que isso aqui É o início De uma oração Mas Abacuque Era muito reclamando Ele reclamava De tudo Brigava com Deus Até quando Senhor Não está vendo As coisas estão acontecendo A gente está sofrendo As coisas estão De mal para pior E aí Senhor Esse é o jeito De começar uma oração Gente Esse é o jeito De falar com Deus Ficar reclamando Assim Com Deus Ficar cobrando Como se Deus Estivesse parado Pois esse É o primeiro Princípio Bíblico Que vamos aprender Sobre a oração O jeito Que Abacuque Iniciou A sua oração É um jeito Surpreendente Mas tem um jeito De alguém Que conhecia Muito bem A Deus E portanto Se dirigiu A Deus Com essas palavras Que podem parecer Palavras Até Um pouco Chocantes Ele se arriscou Foi corajoso Falar assim Com Deus E aí Senhor Vai fazer alguma coisa Ou não vai Vai ficar aí olhando Na linguagem moderna Seria mais ou menos Essa a expressão De Abacuque Ele reclamou De Deus Pois vamos Para o livro Caminho a Cristo No capítulo 11 Desse livro maravilhoso Página 59 E vamos encontrar Aqui o primeiro Princípio Da oração E agora então Esse parágrafo Que eu quero ler Começa com uma frase Fantástica Uma frase maravilhosa Que é a frase De colocar em um quadro E olhar todos os dias Na nossa casa Diz assim A oração É o abrir do coração A Deus Como quem? Como a um amigo Você já conhecia Esse texto maravilhoso A oração É o abrir do coração A Deus Como a um amigo Esse é o primeiro Princípio da oração Abrir o coração A Deus Como a mim E o texto Continua sendo assim Não que isso Seja necessário Para que Deus Saiba quem somos Mas para nos habilitar A receber Deus sabe quem somos Quais são nossas necessidades Deus nos conhece Não precisamos orar Para informar a Deus Na nossa vida Mas Orar E abrir o coração A Deus Como se fosse um amigo Muito bem Vamos à prática Então Então Osiel É meu amigo Quando eu chego De conversar E falar assim Olá Osiel Boa tarde É um prazer Muito grande Para mim Ter a sua companhia Nesse lindo dia de sol É assim que eu falo Com a mim? Não, né? E aí, mano? Beleza? Rapaz Saudade de você Então Sabe Acontece um negócio Estranho Estou chateado Tá Ou você falhou Com a mim Eu não sei É assim que a gente Fala com a mim Não é? Por que você Não fala assim Com Deus? Afinal O primeiro princípio Da oração É o seguinte Orar É abrir o coração A Deus Como quem? Por que você Não faz isso? Sabe como a gente Ora? Senhor Obrigado pela vida Pela paz Pela saúde Frases repetidas Frases decoradas A gente não está Falando com um amigo Coisa nenhuma A gente está falando Nem para a parede Porque são frases Decoradas Que a gente usa Nós Não conseguimos Estabelecer Um relacionamento Significativo Com Deus Porque não Encaramos A oração Como uma conversa Entre amigos Um tempo atrás Estávamos Tendo um ensaio E aí um jovem Pediram para um jovem Orar Ah, você ora Ele não vinha Na igreja Há pouco tempo Tinha chegado Da igreja E eu falo assim Não, eu não sei Orar Aí você vai falar assim Como assim Ele não sabe orar Ah, não sei Orar do jeito Que vocês oram Falar com vocês Oram Aí vai Não, tudo bem Ora do seu jeito E aí ele começou A orar E aí percebi Que eu Que não sabia orar Ele sabia Orar muito bem Ele não começou Do jeito que a gente Começa Aquela Aquela frase Toda formal Ele começou Falando Oi Deus Tudo bem Eu sei que o senhor Está me ouvindo E começou assim Como se estivesse Conversando com alguém Quando ele falou Amém Eu percebi Como o clima Naquele grupo Ficou diferente Todos perceberam Que ele não orou Do jeito tradicional Mas ele orou Ele falou com Deus Ele comunicou com Deus Mas nós Teimamos em falar com Deus De um jeito diferente Até se você está Triste Chateado Cansado Aí chega Senhor Obrigado por esse dia maravilhoso Para com isso Dia maravilhoso Coisa nenhuma Você não está bem Por que não fala Para Deus Que não está bem Sabe como se chama isso Isso se chama Hipocrisia Sinto muito Falar isso Eu sei que doi O teu coração Mas isso é Hipocrisia Falar Uma coisa Que você não sente Que você não vive Ah Senhor Como estou feliz De estar aqui Na tua casa De oração De saber Na manhã de sol Mentira Está chateado Porque tem que acordar Certo Proculto da prada Por que não falar Para Deus Tudo que sente Mesmo Que pensa Por que Escondemos Nossos verdadeiros Sentimentos De Deus Pergunta para vocês Deus sabe Ou não sabe O que você está sentindo Deus sabe Ou não sabe O que você está vivendo Claro Então por que não fala Se afinal Ele sabe Sabe por que Que nós temos Que nós temos medo De chatear Deus Não Se eu ficar Falando tudo O que eu penso Ixi Eu vou Deus vai se escandalizar Comigo Pois ele já está Escandalizado com você Ele já conhece O que tem no teu coração Não se preocupe Não pode escandalizar O mais O que ele já está E é interessante Que apesar de tudo isso Ele ainda te ama E ele ainda está disposto A ouvir E atender a sua oração Então Que tal Abrir o coração a Deus Como se fosse uma vida Fala para mim O que está sentindo Senhor olha Hoje eu estou sentado Aqui na igreja Mas não tinha vontade De estar aqui Eu te confesso Senhor Estava melhor em outro lugar Eu vim arrastado Aqui para a igreja Por que que você Não olha assim? Por que não fala isso Com Deus? Sabe Talvez a oração Mais intensa E mais Mais real Mais profunda Que uma pessoa Possa fazer É a seguinte Você se ajoelha Do lado da cama E fala assim Senhor Hoje não estou Com vontade de orar Me ajuda Amém Talvez seja a oração Mais sincera Que você fez Nos últimos tempos Se você orasse Porque eu acho que é isso Se você como eu Tem momentos Que não tem vontade De orar mesmo Não tem Simplesmente não nasce E tem gente Que espera Nascer Essa vontade Nunca vai nascer Porque o nosso coração É entregue pelo mal E você chega A noite Cansado Preocupado E não tem vontade De orar Simplesmente Quer deitar No meio Nossa Ela tem que orar Aí a gente Querido Obrigado por esse dia Maravilhoso Hipocrisia Fala pra Deus O que está sentindo Senhor Não tenho vontade De orar Não quero orar Mas me ajuda Senhor Que eu preciso Ter vontade Amém Foi uma oração Ou não foi Foi sincero Ou não foi Deus conhece O teu coração Deus sabe Que você não tem Vontade de orar Mas o fato De você Falar isso Com Ele O fato De você Comunicar Isso pra Ele Faz um bem Muito bom Pra tua vida espiritual Faz muito bem Pra tua vida espiritual Um tempo atrás Eu fui fazer um culto Na escola Com os alunos As escolas Alunos 9, 10 anos de idade E aí então Eu estava falando Sobre a oração E sobre falar com Deus E ter um encontro Real com Deus E eu desafio eles Façam a experiência Farem com Deus Como se Ele estivesse Realmente ali com vocês Como se Ele fosse um amigo Bate um papo com Deus Conte pra Ele Se seu time ganhou ou perdeu Fale pra Ele Se está com fome ou não está Se alguém te machucou Se você está triste Fale pra Ele E foi passando os dias Uma semana depois Um rapaz Ele falou assim Menino Tio, tio Quero lhe contar algo Aí alguém fala assim Deu certo Eu pensei Deu certo o que? Eu tinha esquecido Ele falou assim Deu certo Eu consegui falar com Deus Eu falei E como foi? Me contem Ele falou assim Então Eu estava lá na minha casa No pátio da minha casa E de repente Eu olhei pro céu E Deus estava lá Tio Eu senti que Deus estava ali Então eu olhei pro céu E falei assim Oi Tudo bem? Eu sou o Carlos E começou a falar Contar a sua vida Contar como que ia na escola Seus sonhos Seus projetos Desse jeito Falando com Deus Isso é fantástico, gente Esse menino Descobriu Como orar de verdade Esse menino Deu uma experiência real Com Jesus Porque Na sua simplicidade Teve fé Acreditou Que alguém estava ouvindo E que esse alguém Era chegado Era seu amigo Então quero te fazer Esse desafio também Que tal bater um papo Com Deus? Contar essas coisas Pra Deus Senhor Olha Teve um furado hoje Que me olhou Meio estranho Eu estou com um pouquinho De raiva no coração Eu confesso Não vou sair do jeito Que ele me olhou Ele acha que eu sou o que? Então eu estou me sentindo Eu não ia mal Senhor Por isso Mas tire essa raiva Do meu coração Senhor Estou com tanta bondade De comer um bom inteiro Mas não posso comer Porque eu estou de dieta Contem pra Deus As coisas pequenas Os detalhes Da sua vida Você nunca vai Chatear Deus Você nunca vai cansar Porque ele tem prazer Em ouvir seus filhos Ele quer ser incomodado Com seus filhos Através Do comungar com ele Através da oração E foi isso que Abacuque Conhecia muito bem Ele sabia muito bem Desse princípio Ele sabia que Deus Era o amigo Por isso ele chegou já Senhor Ele não está fazendo nada Não está vendo Reclamando com Deus Por que ele fez isso? Porque ele conhecia Deus E ele tinha amizade Com Deus Ele foi falar Como se tivesse falado Com um amigo E abriu seu coração E falou O que realmente Estava sentindo Se vocês perceberem O contexto histórico Deus tinha falado Que iria usar Babilônia Para seus propósitos Deus iria usar Uma nação pagã Para seus propósitos E Abacuque Ficou revoltada Senhores Esses idólatas Vão ser usados por ti E ele ficou revoltado E ele falou isso Para Deus Alguma vez Você ficou revoltado Com Deus? Revoltada com Deus? Falou isso Para ele? Falou da sua revolta Para Deus? Por que não? Ele sabia Como estava Seu coração E se tem uma coisa Que você precisava Naquele momento Era falar com ele Senhor Estou muito chateado Com o Senhor Muito chateado Como permitiu Que o meu familiar Morresse? Por que permitiu Essa doença? Por que permitiu Que isso acontecesse? Se está sentindo Fale Fale para ele Talvez As suas frases Não sejam Teologicamente Corretas Mas se eu Que você está sentindo Isso significa Orar Falar O que sente Se você Não está mais Acreditando em Deus Pois fale isso Para ele Senhor Olha só Eu nem sei Se o Senhor Existe mesmo Fale para ele Se você está Duvidando Fale para ele Porque ele conhece Seu coração Ele já sabe Da sua dúvida E se você Expressar isso Você vai se colocar No caminho Da restauração Porque a oração Restaura a alma Amém? Vamos para o segundo Princípio da oração Abacuque continuou Falando e reclamando Com Deus E agora então Chegou o momento De Abacuque Ficar em silêncio E agora Deus fala E agora Quando Deus fala Ele o faz Do jeito contundente Ele o faz Do jeito maravilhoso Capítulo 12 Abacuque Verso 2 Então O Senhor Me respondeu Que maravilhoso Poder ouvir isso Né gente? Ele orou E o Senhor Respondeu Vocês perceberam Que o Senhor Não ficou jateado? Abacuque ficou cobrando Deus não ficou jateado Deus teve o prazer De responder isso Para o seu amigo Para o seu filho Abacuque Então o Senhor Me respondeu e disse Escreve a visão E torna bem legível Amém? Que maravilhoso Que argumento Fantástico De Deus Deus fala assim Olha Essa resposta Essa resposta Que você está Pensando Pode demorar Mas vai chegar Os meus tempos São certos Diz o Senhor Vai chegar A sua resposta Então ele fala Essa frase Memorável Essa frase Tão linda Mas sou justo Pela fé viverá Essa frase Foi tão linda Que Paulo Depois usou Essa frase Também Para poder Adicionar Seus argumentos O justo Viverá Pela fé O segundo Princípio Que precisamos Aprender Da oração É o seguinte A oração É um ato Transformador Da minha pessoa E não de Deus Por que Que eu estou Dizendo isso? Porque muitas Pessoas Não têm fé Suficiente Assim como Abacuque Para acreditar Que Deus Está fazendo Alguma coisa E não acreditam Que se eles Não pedirem Deus vai fazer Existe uma frase No mundo evangélico Que diz assim A oração É a alavanca Que move A mão de Deus Eu acho Essa frase De uma De uma De uma Como se fala A frase Num atrevimento Tremendo Como assim? É como se A mão de Deus Estivesse aqui Aí eu chego E falo assim Senhor Move a mão A oração É a mão Que move A alavanca Que move A mão de Deus É como se A mão de Deus Estivesse parada E falasse assim Um pouquinho mais Para a direita Senhor Não, não, não Sobe um pouquinho mais Agora desse Isso, desse Pronto É assim que a gente Faz com Deus? Não, não Mas Essa ideia É errada Porque parte Do conceito De que Deus Está parado De que Deus Não está agindo Então o ser humano Tem que ir Vai falar Senhor Pois agora Começa a agir Senhor Faz alguma coisa Deus sempre Está agindo Você não Precisa pedir Para Deus Fazer alguma coisa Ele já fez Já está fazendo Quando você tem Alguma necessidade Você vai orar O seu sentimento Não deve ser Senhor Vamos lá Senhor Se levanta Faça alguma coisa Não Ele já está fazendo Oração Não é para mover Deus Oração É para Eu Me adaptar Ao movimento De Deus E eu quero ler Essa frase De forma inspirada Novamente Vamos para o livro Caminho a Cristo Página 59 A oração Não faz Deus Descer até nós Mas Eleva-nos a Ele Você viu que profundo? A oração Não faz Deus Descer até nós Senhor Venha aqui Faça isso Não A oração Te eleva a Ele Estou aqui Senhor Mensagem para os jovens Página 247 A oração Não é compreendida Como deveria ser Nossas orações Não são Para informar Deus de algo Que Ele não sabe Ou se eu conheço Os segredos De cada um A finalidade Da oração Não é Produzir Qualquer mudança Em Deus Mas Nos colocar Em harmonia Com Ele Louvado seja Deus Essa frase Muito forte A finalidade Da oração Não é provocar Qualquer mudança Em Deus Mas É nos colocar Em harmonia Com Ele Eu não estou orando Para mostrar O caminho Que Deus De me seguir Senhor Eu te peço Que eu passe Na prova Eu às vezes Fico pensando Como será que Deus Reage a essa oração Da gente Ah é Então Eu sou obrigado A te abençoar Na prova Senhor Eu te peço Que as coisas Aconteçam assim 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 Tudo bem A oração Não é provocar Uma mudança Em Deus A oração É para nos Colocar Em harmonia Com Ele Senhor Que faças Que seja feita A Tua vontade A oração Mais forte Que existe O final O propósito De toda oração Deve ser esse A oração Que Cristo Teve no jardim No Gersê Mãe Senhor Passa de mim Esse cálice Mas Não seja Como eu quero Mas Como tu queres Que seja feita A Tua vontade Senhor Eu aceito A Tua vontade Não importa Qual seja Eu aceito A Tua vontade Isso É oração Aí você chegou No arco Da oração No propósito Da oração Gabriel Quer dizer Então Que tem que parar De pedir Não Abacuque pediu Reclamou Davi O salmista Davi Devia reclamar Também Pedir Senhor Não vê O seu círculo Olha o círculo Prosperando Reclamava Com Deus Pedia Mas a oração Tem um processo Por isso O primeiro Princípio Da oração É abrir E falar o que sente Fale para Deus O que sente E depois Você fica em silêncio E ouve A voz de Deus Dizendo Meu filho Minha filha O justo Viverá Com a fé Acredita em mim Eu estou fazendo Fica quietinho aí E apenas Observe O que eu estou fazendo E agora então No verso Capítulo 2 Abacuque Verso 20 Tem uma frase Que é maravilhosa Eu acho Essa frase Tão profunda De significado A resposta Que Deus Dá para Abacuque Capítulo 2 Verso 20 Mas o Senhor Está no seu Santo Templo Cale-se Diante dele Toda a terra E como se Deus Falasse assim Pronto Abacuque Acabou Já reclamou Agora fica quietinho aí Agora deixa eu agir Agora deixa eu mostrar Meu poder Agora deixa eu te ensinar Que eu já estou agindo Já estou fazendo Para o benefício Da tua vida Fica quietinho Abacuque Cale-se E você precisa sentir isso Na sua oração Primeiro abre o coração A Deus E calma Fala Tudo o que você sentir Aí depois Deixe-se levar Na contundência Da presença De Deus E fique em silêncio E deixe Deus agir Cale-se E agora chegou A hora de Deus agir De compreender Que Ele já está agindo Na sua vida E quando Deus age É para valer Quando Deus age É com força É com poder Nem sempre do jeito Que a gente quer Nem sempre do jeito Que a gente espera Mas segundo o seu Santo propósito E sabem qual é o resultado De uma oração Dessas Capítulo 3 Verso 16 Capítulo 3 Verso 16 Ouvindo o meu ventre Minta Eu fico Estremecido Meus ossos secos E agora Senhor Eu quero te dizer Ainda Que as coisas Não sejam Do jeito Que eu Quero Que eu espero Todavia Exultarei Louvarei O teu nome Me alegrarei Na tua salvação E temos um fechamento De oração Fantástico Aquele homem Que começa Reclamando Termina humilhado Reconhecendo A supremacia De Deus Reconhecendo Que Deus Está agindo E conhecendo Que a vontade De Deus É suprema E o que Deus Fizer É o melhor Como tem sido As suas orações Meu querido Minha querida Como você tem Orado a Deus Qual tem sido O teu sentimento Para com Deus Será que estou Parado nessa manhã Com alguém Que está pedindo Algo E o Senhor Não está respondendo Do jeito Que você espera Será que estou Parado com alguém Que pediu Alguma coisa E não aconteceu Talvez você Pediu por saúde De algum parente seu E veio a falecer Talvez você Pediu por alguma mudança E essa mudança Não aconteceu Ou se então Você precisa Prestar atenção A esses dois Princípios de oração Para que finalmente O seu sentimento Seja Senhor Que seja feita A tua vontade Na minha vida Porque a tua vontade É o melhor Para mim Eu não sei Senhor Qual é a tua vontade E talvez nem goste Da tua vontade Mas eu aceito Senhor Eu aceito A tua vontade Para mim Espero que essa seja A tua realidade A tua experiência Amém Obrigado Irmão Gabriel Gonzales Por ter sido usado Pelo Espírito Santo Para nos trazer Essa mensagem Que é tão importante Que nós possamos entender A nos dirigir a Deus Como um amigo E respeitando também A autoridade Que Ele tem E a sabedoria Que Ele tem Nas nossas vidas Amém Agora nós vamos Concluir esse Momento devocional E vamos cantar Todos bem animados As histórias de 1978 A igreja pode Se colocar de pé Abrir seus dinários E vamos louvar O nosso Criador 178 A igreja pode Amém 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 Em meu coração, que responde a perdição, só a paz é Jesus sobre o lar. Se tem anos, com Deus, com Deus, onde a paz é soltada, o nome seu, vem e cumprir a promessa. Se tem anos, com Deus, com Deus, com Deus, onde a paz é soltada, o nome seu, vem e cumprir a promessa. Se tem anos, com Deus, com Deus, com Deus, onde a paz é soltada, o nome seu, vem e cumprir a promessa. Para receber alimento, para compartilhar alimento, estamos felizes por ter de um encontro contigo desde bem cedo. Senhor, as músicas, as palavras faladas, a companhia das pessoas é maravilhosa, te agradecemos por isso. Mas especialmente te agradecemos pelo privilégio de sentir a tua presença em nosso coração. Queremos estar bem perdido de ti todos os dias da nossa vida. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes te viramos as costas, não quisemos ouvir a tua voz. Muitas vezes desprezamos a tua mensagem, os teus mensageiros. Perdoa-nos, Senhor, e damos nova oportunidade. E como acreditamos que o Senhor é um Deus de oportunidades, sabemos que novamente podemos ter a chance de entregar nosso coração a ti nesse momento. Quero te pedir, Senhor, por pessoas que estão aqui presentes. Senhor, se alguém aqui veio sofrendo a esse local, por algum sofrimento físico, mental, espiritual, emocional, permite, Senhor, que essa pessoa saia daqui com a certeza que o Senhor está cuidando. Mesmo que o sofrimento continue, o Senhor está cuidando. E o Senhor está fazendo o melhor. Damos, Senhor, a confiança suficiente para acreditar que o Senhor está agindo. Damos, Senhor, a confiança suficiente para podermos amoldar a tua vontade. Que possamos, Senhor, orar, conversar contigo, de um jeito que nos sintamos realmente próximos de ti. E, finalmente, possamos aceitar a tua vontade, não importa qual seja a nossa vida. Obrigado por isso, Senhor. Eu vou me despedir dessa oração e desse tempo, mas não da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos às nossas frontes para concluir o salão. Assim, em nome de Jesus, está concluído o luto divino que Deus abençoe agora e sempre. Amém. Antes de despedir a todos, o André, diretor do Coral Jovem, ele convida os membros do coral, os integrantes do coral, para que permaneçam aqui nos primeiros bancos para uma rápida reunião. Amém. 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 Amém.